Olá, o Conselho de Segurança acolhe esta quarta-feira chefes militares de todas as operações de paz do mundo, incluindo dois lusófonos. A Rádio ONU conversa com os comandantes à frente dos boinas azuis no Haiti e na República Democrática de Congo. Eles são brasileiros. E continuam as consultas sobre Iêmen. A ideia é encontrar soluções para pôr fim ao conflito. E o coronavírus MERS ainda não é uma emergência de saúde garante ao MS. A síndrome respiratória já provocou 19 mortos na Ásia. Acompanhe estes e outros temas na nossa página e também no Twitter arroba Rádio ONU.